Seja bem-vindo ao Teste de Scoville e finalmente chegamos no episódio, acho que mais hardcore. Desde o início tem acontecido assim, né? Mas hoje de fato é o mais do mais, mano. Isso aqui é a Lava de Vulcão que vende lá no Viciado em Pimenta. Já vou deixar o link aí na descrição e já indicar a pimenta do Mini ali também, a minha pimenta, né? Quem quiser dar essa força aí, usa o cupom ali MINI, garante um brinde especial e pimba na gorduchinha, mano. Cara, vamos falar da Lava de Vulcão e seus 9 milhões de Scoville. Pra começar, quem não sabe, Scoville é a medida que mede a ardência das pimentas, tá ligado? Então aquela pimenta malagueta tem 100 mil. Isso aqui, 9 milhões. É uma diferença assim, absurda. Eu já provei, ó, esse monte de pimenta que tá aqui atrás de mim. Tem umas escondidas aqui e tal, tô fazendo a reforma no cenário. Inclusive já te peço pra se inscrever no canal, largar teu like, me seguir no Instagram, que isso é muito importante. E aquilo, né? Sem muita delonga, vamos pro desafio de hoje. Ai, ai. Vamos lá. Deslacrar aqui, ó. É o óleo-resina Lava de Vulcão, 9 milhões de Scoville. Cara, isso aqui é sinistro. Eu só ouvi falar, né? Nunca provei. Mas você vê aqui, ó. Nossa, é viscoso o negócio. Isso aqui é o óleo-resina Lava de Vulcão, 9 milhões de Scoville. E, mano, só minha mão aqui já deve estar arregaçada de ardência, só com esse pouquinho aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Tem que ter muito cuidado nesse vídeo, eu tô sem luva. Tem uma gota no meu dedo. Vocês verem o nível de ardência disso aqui, ó. Eu vou só provar, ó. Nada, 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 nada. O meu suor deu. Cara, é muito forte. Caraca, eu não botei nada ainda. Isso aqui já me arregaçou inteiro. Isso aqui já... Ela tá doendo muito. Cara, eu vou fazer diferente nesse episódio. Eu engoli essa primeira parte aqui, mas eu vou fazer um negócio bonito pra vocês. Quem é aí fã, né? Já largo o like. Quem apoia essa ideia... É isso, né, mano? Eu não vou... Ficar fazendo isso várias vezes, etc. Vamos uma só. Caraca, mano. Tem uma borra aqui que fica no fundo. É separado da parada. Cara, isso aqui é... Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu me concentrar, tomar uma bolinha de leite. Ó, vamos combinar então uma coisa. Vai ser um super bochecho. Cinco segundos na boca pra lá e pra cá. E eu vou cuspir o que tiver aqui na minha boca. E aí é sofrência pro resto da vida, fechou? Então... Vou me despedir de você. Ah, eu tô com medo de fazer isso. É isso, mano. Lava de vulcão, bochechada. Bem-vindo. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, eu vou já. Ah, ah, ah! Eu vou tentar não tomar nada, o máximo que eu puder, tá crescendo a dor. Já bateu o biquimique há muito tempo, já chegou no choramachão, há tempo também, que dor, tá doendo muito minha boca, meu biquinho da boca, fazendo um biquinho. É só dor, eu não acho que isso aqui tenha sabor de pimenta, é pura ardência. Eu não sei qual é a intenção desse produto, mano. Isso é uma das maiores maldades que eu já vi, cara. Minha namorada acabou de sair daqui passando mal. O cheiro aqui pra respirar deve estar zoado. Caralho, mano. Aí. Cara, isso arde. Foda-se, né? Cara, a sensação é de beijar o ferro de passar roupa, sabe? Eu tô sentindo tudo aqui criando o suor. Eu não sei como dizer, mas... Ó. Mano. Isso é igual. Aí. Tô olhando aqui o lugar no ranking. A lava de vulcão. Pega o sorvete, irmão, pra mim. Por favor. Tô cagando tudo aqui, né? Na hora de lavar o cenário. Os vídeos com comida tão voltando. Se você tá perdido aqui nesse vídeo, o teste descobriu uma série. Esse aqui eu acho que já é o décimo segundo episódio. O mais punk. Comecei daquele molhinho mais simples. Da Tabasco ali, que mal arde. Tô agora nos nove milhões. Ah. Ainda está ardendo tudo. Praticamente quando eu botei, tá? Vamos dizer, de um pico ainda. Você encosta na boca, dá três segundos, já tá na casa do caralho. Passa mais uns dez, vinte, trinta. Ele vai crescendo. Um minuto ele tá crescendo. Agora estabilizou. E é isso, mano. Agora é arder, arder, arder. Eu já tenho um pouco mais de experiência. E eu acho que até resistência à dor da pimenta. Sobrevivendo a essa maldade que é o óleo... Resina puro. Caraca, mano. Eu quero que vocês deixem um comentário aqui sobre dúvidas gerais. Com a hashtag Minirespond. Um quadro que eu já te indico aí, tá no link no e-card. Ainda tá ardendo. Já diminuiu muito. Tá coriza. Ah, esfreguei com medo, fudeu. Esse quadro aqui é um dos mais punks que eu já me propus a fazer. Pro YouTube. Aperta aí o botãozinho. Compartilhar. Manda pelo Facebook, pelo WhatsApp. Por onde você achar legal e puder fortalecer o seu amigo aqui, Mini. Eu vou ficar aqui. Agora nessa. Acho que já estabilizou bastante. Ainda tem, ó... Cristal de capsaicina. Esse que eu provei hoje tem nove milhões. Isso aqui tem dezesseis. Dezesseis milhões. E pra funcionar tem que diluir, acho que na vodka. Ah... Eu já fiz esse aqui. Quando era mais novo. Na época de La Fênix. E arregaçou minha vida, cara. Então... Eu vou ter muito cuidado com esse. É isso, rapaziada. Já estabilizei. Já tô mais tranquilo. Eu acho que... Agora é questão de cinco, dez minutos pra começar a diminuir a ardência. A sensação de chaço. Eu ainda vou ficar aqui um pouco ofegante e tal. Mas... O pico mesmo de dor já foi. E, ó... Tá de parabéns o óleo resina. É... Pesado. Pesado. Lembrando a todos. Pra não repetir isso aqui. Tem risco de morte, galera. Eu sou um profissional qualificado pra provar as pimentas. Fica ligado aí pra não passar mal ou não dar problema. E você aí que quer começar a comer pimenta, mas tem medo porque arde. Pimenta do mini. São quatro sabores aí especiais pra você. Essa aqui é a de ervas. Meu amigo. Fica a super indicação. E... É isso. Larga o teu like. Se inscreve. Compartilha. Hum... Foi por favor.